Então, bora na nossa primeiríssima aula das operações fundamentais, só essa é a segunda, é verdade, tá, mas a gente vai falar sobre adição de uma operação exatamente, né, a gente vai falar de parcela, 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 soma e as propriedades, adição, na prática, bora lá, item 1, sim, isso aí na lata, na lata, ó, na operação 7 mais 2, responda, então vamos ver o que ele tá perguntando, não sei, 7, ele quer resultado, ele quer, vamos ver, por partes. O nome dessa operação é o que? Lembra, operação fundamental, então o nome, o que é esse maisinho, né, esse cruzinho aqui, é uma adição, então o nome da operação fundamental que a gente tá trabalhando é adição, sabe que fácil, é, mas vai te ajudar, vamos subir no nível. Por exemplo, o elemento 7 é chamado de, assim, senhor, tem nome, tem nome, lembra, na adição é parcela mais parcela que vai dar o resultado final que chama soma, então é parcela, e o elemento 2 é chamado de parcela também, beleza? É só isso, olha o item D, e o resultado dessa operação se denomina, ou seja, como que ela chama, por isso que eu lembro, não sei como é que seu professor vai trabalhar, chama, chamado, denomina, beleza? Então a gente sempre tenta variar pra você pegar o ritmo do seu professor, ele que manda lá, sou professora, né? O resultado dessa operação, então, da adição, como é que chama o resultado da adição? Soma, beleza? Não é igual, não é nada, é soma, o nome técnico é soma, e qual é a soma dessa operação? Então se eu perguntar, qual que é a operação, qual que é a soma de 7 mais 2? E o que eu tô te perguntando é, qual o resultado de 7 mais 2? É 9, beleza? Então, é isso aqui, pega aquela galentinha da hora, pao, roxo, check, bora pro próximo exercício, Então lembra, parcela mais parcela, da soma, que é o resultado, beleza? Preencha as lacunas, então vamos lá, na operação de, alguma operação, temos 8 mais 1, opa! 8 mais 1 é uma operação de adição, não é soma, a operação chama adição e soma é o resultado final, legal, hein? Ó, ó, tá, e onde os números, quais números? O 8 e o 1, que é o que ele tá trabalhando, como é que a gente chama eles? Eles têm nome? Tem nome, é Joãozinho, Pedrinho, não, como é que eles chamam? Parcela, ambos, né? Os dois chamam, chamam parcela. E o resultado final dessa operação, aí sim, é a nossa soma. Então quando você fala, vou fazer uma soma aqui, na verdade, vocês já estão falando, vou pegar o resultado final de 8 mais 1, aí beleza, é 9, que é a soma. Agora, se você quiser falar da operação que você tá fazendo, é adição, beleza? É só um termo técnico, mas enfim, mas é legal saber. Na operação de, 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 temos a, b, professor, é português, é matemática. Aluno, lembra? Se você fez o nosso módulo 1, você já tá mais tranquilo em relação a letra, você já fez altas coisas sobre letra, e aqui no matemática de saber, você aluno, não vai ter medo mais de letra. Vem comigo. Na operação temos a mais b. Se eu falasse pra você 5 mais 1, qual que é o nome dessa operação? Adição. Se eu falasse 1 milhão mais 1 milhão? Adição. Se eu pegasse qualquer número, mais outro número, como é que chama essa operação? Como é que chama essa operação? Adição. É isso que eu quero colocar na sua cabeça. Então, a e b pode ser qualquer número. Mas, independente também, esses números, a e b, ele tem um nome? Como é que chama? Como é que chama os dois elementos que vão somar, que vai, que vai, eles vão, a gente vai fazer a operação de adição e vai dar o resultado. Parcela é só isso, só isso. Lembra? Parcela mais parcela é igual a soma. É só isso que a gente está trabalhando. Não importa o número. Se tiver um número aqui, 7 mais 1, parcela, parcela, e vai dar o seu resultado soma. 10 mais 11, chama parcela, parcela, e o resultado, a soma, é 21. E a gente está fazendo o que? Adição, adição, adição. É, faltou só mais 1, né? Mas enfim. Tá, e o resultado final dessa operação é soma. É isso que eu quero dizer. Então, o b, não importa, é sempre uma parcela mais outra parcela que vai dar a soma, resultado final. Legal, pega aquela carentinha. E bora praticar, bora praticar. Bora praticar. Na prática é muito melhor. 5 mais 2, 5, 6, 7. Pronto. Certo, não tem que fazer um em cima do outro? Não. Se você consegue fazer de cabeça, beleza. E 2 mais 5? 7 também. Então a ordem da parcela também não influencia, tá bom? Então, ó, se eu tenho 20 mais 20, lembra, olha, se você decompor, o que é 20? Né? 20 mais 20, ele já está decomposto, né? Mas beleza, então 2 mais 2 é 4. E o 0 aqui é 0. Beleza. Mas olha que legal. 31 mais 51. Decompõe. 31 não é 30 mais 1? E 51 não é 50 mais 1? Olha que legal agora. Soma 1 mais 1? 2. E 5 mais 3? 8. Então 80 mais 2 dá 82. De cabeça você consegue somar. Aqui, ó, 5 e 3 vai dar 8. E 1 mais 1 vai dar 2. Legal? Então você começa essa parte de decomposição que a gente aprendeu, vai ajudar a você a fazer de cabeça. Mas enfim, item E. 42 mais 35, eu gosto de escrever. Então escreve 42 mais 35. Põe unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de dezena. Não tem centena? Não tem. Mas se tivesse, teria que ser. Agora a gente vai somar primeiro as unidades. 5 mais 2? 7. E as dezenas? 4 mais 3? 7 também. Então 77. 7. Temos 7 de dezena e 7 também de unidade. Beleza. Item F. Quanto que é um número mais 0? Quanto que é 1.752.000 mais 0? É 1.752.000 mais 0. É ele mesmo. Então isso aqui vai ser uma das propriedades mais O. Então é legal. Agora a gente vai fazer o contrário, olha. Que número somado com 49 dá 58? Vamos fazer. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58. É o número 9. Você pode usar a mão? Pode, aluno. Não tem problema. Acertou? Partiu para o braço? Já era. A não ser que o seu professor ou o seu professor fala que não posso, ou seus pais não querem. Tudo bem. Então trabalha a cabeça. A gente vai trabalhar os dois. Principalmente a cabeça. Que número 57 chega para o 90? Isso aí complicou. Vamos lá. 7 para 0. Quanto que precisa? 3. E vai 1 lá. Vai dar 10. Agora a gente já tem um 5 aqui. Conseguiu visualizar? Você já faz de novo. Então 57. E vai ser um número aqui em cima. E vai dar 90 o resultado. Que 9... 7 mais que número aqui em cima? Que vai dar 0. 7, 8, 9, 10. Então o número 3 vai dar 10. Só que vai 1 lá em cima. Beleza? Agora que número? 5, 6. Eu já tenho 6. 7, 8, 9. Eu tenho 3. Então vai ser 33. Vai ser a resposta. Vai chegar nos 90. Legal? A gente pode fazer a mesma coisa aqui no i. Vai de novo. Põe lá. O que a gente tem? 31. E a soma é 90. O que está faltando? Mais um número de parcela ali. Que número 1 vai dar 0? Menos 1. Não. A gente está somando. Lembra? A gente estava fazendo a adição. Então é para cima. 1. Para 9. 1 mais 9 dá 10. Só que aí vai esse 1zinho lá para cima. Agora a gente tem 3. Agora a gente está na casa das dezenas. Já tem 3 e 1. Então a gente já tem 4. Para chegar aonde agora? Para chegar aonde? No 9. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então é 5 o outro elemento. Então vai dar 59 mais 31. Dá 90. Legal? Se quiser fazer a prova, faz 3. 59 mais 31. Quanto que dá? Vai dar isso. Legal? A gente só está fazendo a impressão contrária. Mesma coisa aqui no J. Agora vai dar... Isso só vai ser embaixo. Olha, 189 vai dar 200. Faria diferença colocar isso embaixo? Não faz. 9. Que número vai dar 10? 1. 9 mais 1 vai dar 10. E vai 1 lá em cima. Agora a gente está na dezena. A gente tem 8 e 1. A gente tem 9. Que número que tem que ficar aqui embaixo para ficar 0? Mais 1. Por quê? 8, 9, 10. Mais 0 e vai 1 lá em cima. Agora a gente está na casa das centenas. Já temos 1 e 1. Já deu 2. Então aqui não precisa pôr mais número. Então 11. 11 mais 189 vai dar 200. Professor, essa questão foi mais difícil. Aluno, pega primeiro. De primeiro você já acertou. Dá aquele check para você ficar confiante. Você está aprendendo. Qualquer coisa, refaça de novo. Mas a adição é isso. Parcela mais parcela vai dar o resultado final. Vai dar a soma. E a gente vai falar na próxima aula sobre as propriedades da adição. Vai ser muito legal. Vem comigo e vai lá lá. Então... E vai lá. Vem comigo e vai lá. Obrigado.